E aí meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um dia de Gas Station Simulator aqui no canal. Bora que bora, dá continuidade aos nossos trabalhos, metinhas, nós temos que bater umas metinhas aí pra gente conseguir conquistar nosso espaço aí, né, deixar nosso posto topzinho, balela aí, né galera, pra gente receber mais e mais grana aí, né. Minha funcionária está descansando, então vamos fazer o nosso corre aqui, né galera. A gente vai ter que começar sozinha aí até a Jurema ali conseguir. Ah não, ela tá trabalhando. Beleza. Tô meio perdidão aqui galera, eu quero ver se eu dou uma repaginada depois ali no meu posto. Mas primeiro eu vou bater essas metas aqui. Ó, dois pneus e um. E um bagulhete ali. Cara, mais um funcionário que eu... Mais um funcionário que eu botar aqui galera, já vai me ajudar pra caramba. Então eu só preciso, acho que bater essas metas aqui e a gente já consegue liberar mais alguma... Acho eu né, ou subir de level ali o posto, né. Ó, gorjetas, só mais um pouco. E agora o espelho. Tenho que ficar de olho pra não faltar. O meu negócio é administrar galera. Olha aí, dia 13. Amanhecer no dia. Eu vou deixar ela aí porque... Não tem mais lixos. Aqui tem. Vamos limpando aqui. Ih, cabe bastante ali ainda hein. Show de bola galera. Olha aqui ó. Ih, mas são uns bostinha né. Três na caixa registradora. Vamos lá. Olha galera, eu vou ser sincero pra vocês hein. Eu não dava nada pra... Pra esse joguinho aqui não hein cara. Joguinho. Jogão né mano. Jogão da peste aí. Mas é muito, muito interessante galera. A gente... A gente se interte aí bastante hein. Quebra a cabeça. Se estressa um pouquinho. Se distrai um pouco da rotina né, do jogo. Muito bem galera. Só mais duas gorjetas ali. Eu vou mantendo o posto aí o mais. Na verdade era bom se descesse um ônibus ali. Que daí a gente atendia uma galera boa aí pá. Dois conto cara. Nunca cheguei nos dois conto aí ó. Ah, só mais uma gorjetinha galera. Só mais uma a gente já... Já bate a nossa metinha aí hein. Deixar sempre limpa a esteira né. Nossa, soltei um cavaco antes da... Ó, essa aqui mascafuma hein. O que que eu já vou fazer? Eu já vou pedir mais combustível. Porque eu sei que vai... Vai começar a faltar já já. Deixa eu juntar essas... Cacaieda aqui. Não comeu... Ó, a situação do combustível baixa. Se eu tivesse... Se eu tivesse... Ó, não dá pra pegar. Dois pneus e dois espelhos. Se eu tivesse... Não posso reabastecer o carro porque não há combustível. Ah, então vamos fazer o seguinte, nega véia. Pra ti não ficar parada. Tá, daí ela tá descansando. Me abandonou a jaguara? Hum, acho que já deu o tempo dela. Deixa eu trocar aqui. Agora é comigo mano, agora é... Olha aí, mais um pneu. Eita, deu uma reburqueada aqui hein. Ainda que ela tá descansando meio ligeiro ali hein. Mas eu acho que vai ficar bom se eu botar um na garagem, um pra abastecer e um no caixa. Daí eu acho que fica... Aí eu acho que vai ficar de boa, mas até nós chegar lá... Beleza, eu termino aqui ó. Eu já passo ali, já... Já encho o nosso reservatório de novo. Caracolos, tá bombando. Milagre que eu não consegui... Eu não precisei fechar o posto ainda né. Ó, ele vai abastecendo. E nós já vamos gastando lá. Nossa, ninguém encheu o tanque aqui ainda. Muito bem. Agora a gente só precisa bater a meta... Dos clientes atendidos. Ai, ai, ai. Não dá pra pegar do chão. Foi mal mulher, só tu pegar outro. Não precisa dar um dislike não. Ah, que isso meu. Foi um erro equivocado. E eu acho que foi culpa até do próprio jogo aí ó. Ah, isso nega véia. Deixa o like aí. Assim que o papai gosta. Olha, não tem nada nessas prateleiras aí. Cadê meu lixo? Cesta de três pontos. Eita! Caciu! Não, aí não, hein. Ah, caramba, mano. Foi o Hulk que arremessou isso aqui? Muito bem. A nega véia já... Já descansou? O ruim é que a gente tem que tá lá correndo atrás dela, ó. E os trailers, né. Fica lá longe. Tá, eu vou ter que botar ela no posto de combustível. Não vai ter jeito. Deixa eu te pagar aqui, nega. Bastecer carros. Vai lá. Que é só eu e tu, mulher. Vamos ver. Olha lá. O carnista pintou um ovni aqui, olha. Deixa eu passar o desse caboclo aqui, ó. Essa cervejinha aqui, ó. Vende bem, hein. Beleza. Foi mal, tio. Olha, eu não consigo pegar mais. Dois pneus e uma porta. Já vou ter que encomendar mais pneus, hein. Não vai ter jeito. A limpeza também tá feia, hein. Muito bem. 81. Tá show, Liz. Só a porta agora. Ele não vai precisar. Eu não vou tá gastando muito com essas bagaça aqui, não. Ah, outra porta também? Não tinha prestado atenção. Show, nega véia. Caixa registrador. Caixa registrador. Não precisa dar o dislike. É um peixe, cara. Como que... Deixa eu trazer um peixe aqui. Eu acho que eu não posso deixar dar o dislike aí, não, hein. Senão vai me baixar a reputação ali do jogo. E eu não vi, mano. Como é que encheu tanto assim o lixo? Uma. Duas. Três. Eita. Trazer mais pra cá. Valeu. Vamos dar uma limpada pra manter limpo. Que os clientes, além disso, é enjoado. Aqui. Até lá fora a gente tem que varrer, ó. Beleza. O banheiro tá ok. E eu vou, então, encomendar mais uns pinês. Vamos pegar um, dois, três, quatro. Retrovisores um, dois, três. Removedor de disco um. Beleza. Encomenda. Encomenda. Vamos ver produtos. Vamos ver os lanches. Ó, vou pegar um, dois. Vou pegar um desse aqui, ó. Três, quatro. Vamos ver. Ainda dá pra pegar um pouco mais. Pegar esse. Pior que esse aqui sai bastante. Vamos tirar esse e esse. Ai. Também passa. Aí, vai ter que ser só isso aí mesmo, hein. Cigarro. Não, daí eu ainda tenho que controlar tudo, galera. Estoque. A funcionária tá no abastecimento. Beleza. As gorjetas já batemos. Nice, papai. Listo cheio. Eu vou ter que começar a prestar atenção mais no lixo. Porque daí o pessoal tá dando um... Um dislike aí pra nós aí, hein. Não, 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 não. Eita. Ó. A falcatruagem do cliente. Já deixa tudo junto ali. Pra passar tudo enrolado. Valeu, minha garra. My girl. Valeu. Nossa, essa aqui comprou, hein. Valeu. Valeu. Agora eu vou ter que ir lá receber o... Dois caminhões. Vixe, Maria. Estamos no fim do dia 13. Vá, agora espere um por vez, né. Não posso abastecer porque não há combustível. Que jeito, seu recém. Seu recém. Chamei o combustível, cara. Mas não faz uns minutos aí. Olha lá. Passou correndo, a miserável. Deixa eu falar aqui com ela. Nada de parar, não. Vamos lá, tem que pagar, olha. Só que daí ela já tá cansando ali. Daí eu paguei em vão, pelo jeito. Quer ver? Só pode. Fique vendo. Ó, portão do armazém. Cliente do ponto de combustível. Cliente na registradora 2. Situação de combustível baixa. Ferrou. Ferrou. Ferrou agora. Curuz. Ainda bem que de noite agora. Dá uma diminuída aí no... Deixa eu encomendar de novo aqui, ó. Mas olha isso, cara. Ué, não tinha um cliente aqui na garagem? Eita. Deu ruim, galera, hein? Não tô podendo mais. Vou trocar esse lixo aqui. É, a situação ficou feia, galera. Sabe por quê? Porque não tem combustível. O cara da garagem lá que tava me esperando foi embora. Que era o que dava mais grana pra mim. Deixa eu ver. Não, ele tem... A gente tem combustível, né? Mas... Uai! Mas o que que eu posso fazer, fia? Acabou o combustível. 90, galera, na caixa registradora. Tá chegando ali o caminhão. Olha lá, cliente na garagem. Eu vou subir o carro. Senão ele vai embora. Assim, se eu subir o carro... Aí não tem como ele ir. Cara, e agora? Se eu não tenho mais saco de lixo, eu vou ter que ficar baldeando pneus. Vamos, meu amigo. Bota esse combustível aí. Não, ele já tinha que ter me dado a opção de um upgrade aí nesse tanque de combustível. Porque... Não pode isso. Ganhei um dislike ainda. Um pneu e uma porta. Já vamos fazer essa porta, então, já que estamos aqui. 92 atendido, galera. Acho que a gente vai bater a nossa meta aí de hoje. Dois pneus, cara. Eu achei que era um só. Mas ainda que eu já comprei mais pneus. Show. Vamos pegar mais um. Eu vou ter que marcar umas quantas abastecidas. Vou terminar aqui. E ir lá pro... Deixa eu botar aqui. Corre, 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 corre. Tô chegando. Ah, não, cara. A gente tem que ter mais um funcionário. 93. Vai, rapa. Vai, galera. Eu vou ter que... Que começando a dar uma mão aqui, ó. Porque já tá degradando aí, ó. Denis Capetinha, olha. Show, galera. Tamo, né. Level 5 aí. Enquanto não aparece nada aí, ó. Nossa, o cliente já tá lá na caixa registradora. Eu vou dando uma tenteada no poço, né. Pra assim chamar mais... Pra gente deixar ele mais bonitinho. Eu vou deixar ele... Eu tinha deixado ele de verde aqui na frente. Mas eu acho que eu vou deixar ele todo de branco. Eu vou deixando por detalhes. Tipo... O posto branco, a oficina laranja. Vou ver se eu consigo pintar o armazém. Deixo de uma outra cor. Eu gosto de fazer essas... Essas misturas aí, galera. Show. O massa seria também, galera. Se desse... O pessoal vem questionando, né. Se dá certo... O multiplayer. Seria mesmo extraordinário, né, galera. Se desse o... Vamos ver. Duas portas e dois pneus. Se desse certo o multiplayer, né. Assim, um ficava abastecendo. O outro aqui na oficina. O outro cuidando do posto, né. Seria legal. Muito bem, galera. Eu quero bater hoje essa meta da caixa registradora aí, hein. Será que vamos dar conta? Tem que dar, né. Não adianta. A gente tem que dar conta dessa... Deixa eu pegar aqui. Pra gente fazer essa outra porta. Eu acho que o próximo... O próximo funcionário, cara, é aqui na oficina, hein. Eu tô percebendo que a oficina tá tomando o nosso maior tempo. E é o que tá dando mais lucro, né. Segundo o pessoal aí que me... Que tá sempre dando dica, acompanhando... O canal aí, né. É... Ah, faltou um espelho. Não tinha visto, galera. Diz que a gente tem um lava-jato também, né. Então vai ser interessante depois dessa parte do lava-jato também, hein. Ah, eu podia atender mais uns dois só antes dela aí descansar. Que povo estressado, hein. Eu já vou trocar logo esse lixo. Porque eu conheço esse povo aí, ó. Pega aqui, hein. Ó o Hulk lá, mano. Eu vou dar uma... Uma rápida limpada. Cara, eu tô me virando aqui nos 30, cara. Muito bem. Eu vou dar uma abastecida nas minhas... Caramba, mano. Olha o lugar que tem lixo, hein. Agora a mulherzinha vai embora. Vou botar nessa aqui, ó. Que não tem nada. Não dá. Beleza. Sem produtos. Missão concluída, galera. Que milagre. Show de bola. Melhore o seu posto de gasolina para nível 4. Mas ele já tá nível 4. Você precisa completar todos os desafios para desbloquear a melhoria. Fique à vontade para resolvê-los na ordem que deseja. Minha! Nossa! Os ETs voltaram de novo. E agora tá só eu. Cruzes, galera. E agora, mano, velho. Galera, ferrou. Duas rodas e uma porta. Mas se eu não me engano, o posto já... Não, não é o posto, né. Eu tô nível 5, mas acho que não é o posto. My God, galera. Sete, oito. Meu Deus do céu, mano. E agora? E agora? E agora? Fudeu. Fudeu. Milagre que não tão me roubando. Dez na caixa registradora. Agora que eu preciso daquela Jan ali. E não tá ali a mulher. Oh, demônio. O lixo... O lixo tá cheio, mano. A gente vai... A gente vai receber muitos deslikes, cara. Doze na caixa registradora. Aqueles demonhedos voltaram. Eu vou lá, azar. Saiam daí, cara. Vai ficar lixo no meio do caminho. Uh! Dois no posto de combustível. Eu recém... Olha. Ferrou, cara. Meu Deus, galera. Alguma coisa eu vou ter que deixar passar aí. Nossa senhora, bicho. Vou encomendar aqui a... Sem condição. Eu vou pagar... Ó, eu vou me desdobrar, galera. Ó, até o próximo. Eu vou ali, abasteço. Nossa, mano. É, eu acho que eu vou ter que dar uma... Uma fechada no posto aí pra me resolver uns problemas aí, hein. Cara, o pior, tem lixo ali, meu Deus do céu. Tá, chegando ali o meu... Caixa registradora 9. Pois é, eu vou ter que ver agora... Cliente na garagem. Já está chegando ali. Eu vou atender mais esse. Meu Deus do céu, os caras vêm brocado. Será que se eu deixar a parada aqui, eu não quero perder nenhum? Nossa, mano do céu. Arrasar. Vou deixar ele parado ali um pouco. Eu vou tentar não perder nenhum cliente, nem o lado da garagem. Só que eu acho que... Eu acho que fica... Olha lá, tá acabando o tempinho da mulher lá. Agora eu vou lá nela. Enquanto o carro sobe ali, ó, vai dar certinho. Dia 14. Acho que eu não perdi nada, galera. Eu não sei fazer esse Janio correr. Vamos apagar aqui. Corra, mulher. Corra. Cliente na garagem. Combustível já veio. Uh! Vou fazer o desse aqui, ó. Três pneus. Jesus, cara. Não perdi cliente no caixa. Não perdi nas bombas de combustível. E não perdi aqui na garagem. Quer dizer, eu perdi aquele um que... Que saiu, né? Ficou aqui. Olha aí, ó. Acabou os pneus. Já era. O poço velho tá... Sujo pra caramba. E eu vou ter que começar a minha organização. Infelizmente, mesmo com... Operadora de caixa. Valeu. Muito bem. Como é? Cadê o lixo? Desapareceu. Cliente no combustível. Caraca. Olha o meu posto. Tá uma zona. Tá ficando feio ali pra mim a parte do... Da limpeza. Mas olha isso. Que tipo de gente, cara. O lixo tá aqui. Tem lixo dentro do posto. Olha isso. Beleza. A mulherzinha velha tá doida ali, né? Ai, deu uma aliviada. Mano, vamos limpar. Tem que deixar o posto aí... Cheirosinho, bonitinho. O WC está limpo. E agora eu vou vir aqui. Deixa eu falar pra essa mulher aqui. Lista de tarefas. Consertar carros. Vai lá. Mais informações. Subir nível. Alê, meus consagrados. Subimos de... Level. Level... Level 4. Vamos ver agora. É melhor ser rápido. Ah... Algo escuro no horizonte. Atende o telefone. Ah, tio. Eu tô cheio das coisas aqui. O senhor ainda quer que eu atenda o telefone? Tem e-mail, tem telefone. Ah... E o senhor me ferra, hein? Missão concluída. Serei direito, preciso de um favor. Acho que é aquela época de ano. É melhor se esconder, garoto. Te ligo mais tarde. Só uma coisa. Limpe os montinhos de areia quando a tempestade acabar. Elas poderão te causar alguns problemas. Nossa, cara. Será que eu tenho que fechar o posto? Fia, se você já consertou, vai lá. Operadora de caixa. Resista a tempestade de areia. Deixar as áreas internas limitará severamente sua visão. Seja cuidadoso. Nossa, mano. Vai sujar tudo, meu posto. Nossa, já não... Como é que anda com um carro conversível aqui? Cruzes. Passou? Caraca, olha isso. Que tempestade é essa? Estamos resistindo. Vamos ver ali o que nós temos de e-mail. Tempestade. Área maior que cada tempestade de areia trará muita areia que você terá que pedir um favor a rude. Se parece simples, pense nessa pirâmide. Conquista desbloqueada. Ah, eu esqueci. Eu não tenho mais pneus. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três. Retrovisores. Um, dois, três. Beleza, fia. Vai lá, então. Consertar os carros. Finalmente, acabou. Onde eu estava? Eu preciso de sua ajuda e temos que ser errado. Um passarinho me disse que alguém está passando para o Hot 66 com uma carga bastante vaziosa. Você sabe mexer com um lockpick, certo? Basta abrir algumas porta-malas para que você não tenha que participar. Tenho outras maneiras de conseguir o que preciso, mas você quer deixar o seu tio triste, né? Carros abastecidos, clientes na loja de trigo, carros consertados e gorjetas recebidas. Missões atuais. Carros restantes. Será que eu tenho que... Que arrombar os carros? Tipo assim, ó. Eu venho com esse bagulho aqui. Entendi. Situação de combustível baixa. Cara, virou uma zona agora isso aqui, hein? A minha mulher que está consertando. Minha mulher. Minha mulher. Pois é. Olha, o que essa mulher está fazendo aqui? Está trancada. Oito minutos. O que será que eu tenho que fazer? Tempo restante. Eu tenho que abrir o... Estou perdido, hein, galera? Não sei mais o que eu faço. Será que eu tenho que... Que arrombar do pessoal que está... Cliente na caixa registradora. Operadora de caixa. Cliente no combustível. Eu acho, né? Não tem outra opção, ó. Trancado. Filho de uma rapariga. Filho de uma rapariga. Cara, eu não entendi. Cliente no combustível. Cliente no combustível. Deixe-me ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Ai, dei. Vamos ver aqui Como é que eu sei qual que é a Ah, foi embora E tem que ser nos carros de estacionamento Nem sei se a Rudy vai chegar lá Que caos galera Que está causando aqui Como é que eu vou fazer Como é que eu vou fazer Para remover ali Deixa eu ver aqui Ah mano, agora vai virar uma zona O meu posto aí Vai enroscar lá no outro Ah, meu pai do céu Está de sacanagem com a minha cara Não pode ser verdade Um negócio desse Tem que botar aqui Nossa, agora eu vou ter que ir lá levar Eu não tinha visto os Os montinhos de areia É tempestade A gente tem que arrombar os carros A gente não vai conseguir arrombar Dez carros de jeito nenhum E não sei o que vai acontecer Também O que vai acontecer Vou ter que ir lá Essa Rudy aqui Bebe demais Eu achei muito cagado Isso daí O que será que Complete todos os desafios Para poder atualizar O posto de gasolina Beleza Mas e os outros A parte dos Aê Eu vou deixar aqui Estou perdendo meus clientes Olha Que sufoco galera Olha Posto sujo Eu nunca sei Qual é que é a Ó A posição da gente Que merda De novo Eita Ixi Rapaz Deu ruim Deu ruim galera Fui assaltar Ali ganhei um dislike Mano Como é que fui assaltar Cara Eu não tenho Curpa Eu nunca sei Quando é Opa Já aumentou Ali O que eu posso Botar ali Será Acabou o cigarro Tá feio Tá feio Tá feio o negócio Galera Situação Tá complicadíssima Bom galera É isso aí Conseguimos subir o posto Para o nível 4 Não consegui fazer os arrombamentos Ali Ainda estou um pouco perdido Nessa parte de De abrir ali Os carros E tudo mais Tá Tá bem osso galera Não sei se A gente podia ter mais funcionário Para ajudar É tempestade de areia O trem está se complicando A coisa está ficando difícil Cara Eu vou ter que Ó Já vou ter que Encomendar Mais combustível Não mano O trem está ficando Impossível Claro Estamos ganhando Um dinheiro Óbvio Encomenda Encomendar Encomenda Pneu Mais 4 Mais 2 E mais 2 Encomendar Beleza Deixa eu ver Será que eu consigo Pintar por dentro Também A A parede Vamos ver Uh Rapaz Não é que dá mesmo E eu não sabia Disso Meus queridos Que coisa Doida Mano Eu vou Eu vou consertar Essa daqui É A gente não Um pneu E um E um negócio Ali E daí Já era galera Acho que eu vou ter que Não vai ter jeito Mano A gente não está conseguindo Manter o Só o vidro ali Agora A gente não vai conseguir Manter o posto E E trabalhar Tipo Reformar ele Ao mesmo tempo Olha aí Está bem Está bem terrível Vamos dizer assim Olha lá Mas é um Posta mesmo Cu de cachorro Cara Eu esqueci Aberto E o caminhão Está lá dentro Ainda Para descarregar Na pressa Na correria Olha aí Mano Eu estou aí Deixa o filha da puta Me assaltar Cara Mas vá Pudinho É galera É isso aí Agora a gente vai Vai cumprindo mais uns desafios Vamos tentar subir isso Para o level 5 Vai ser difícil Vai ser osso Mas Fazer o que? Faz parte Então é isso aí Meus queridos Muito obrigado Por acompanhar nós Mais um dia No simulador de posto De combustível Estamos evoluindo Devagar E é isso aí Dedo no like Se está curtindo a série Se está curtindo os vídeos Se está curtindo o canal Se não é inscrito Se inscreve Vem com o Lucão aí Sabe que a gente faz Tenta fazer o melhor E trazer o melhor Para vocês aí Então é isso aí Meus queridos Muito obrigado Deixa o dedo no like Se inscreve Se não é inscrito E até a próxima Fui Tchau